Me lembrou Carlito So you wanna see you alive Mexe quem mexe comigo, mas só de castigo, menina, vai se apaixonar Bom pessoal, o vlog de hoje termina aqui, eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram deem um like e se inscrevam no meu canal Um beijo e até os próximos vídeos, tchau!